Então, pessoal, será que vale realmente a pena fazer intercâmbio na Irlanda ou no Reino Unido, Inglaterra, País de Gales? Por que eu falo isso? Na verdade, o intuito desse vídeo não é desencorajá-los a fazer intercâmbio na Irlanda, muito pelo contrário. O nosso trabalho é orientá-los de acordo com aquilo que vocês procuram. Vocês estão certos do destino que vocês escolheram, por que vocês escolheram esse destino, etc. Então, por que eu falo isso? Esse tema é, na verdade, para deixar claro algumas questões que têm se tornado muito recorrente. Pessoas que entram em contato com a Enjoy perguntando sobre cursos de curta duração, que querem fazer cursos de curta duração na Irlanda, cursos de um mês ou três meses. E, nesse caso, muitas pessoas perguntam se tem alguma vantagem por ser um cidadão europeu. E aí, 90% a 95% dessas pessoas acabam sendo convertidos e acabam indo estudar na Inglaterra. Ou no país de Gales. Esse é um trabalho que nossa equipe de consultoria acaba fazendo, porque eles acabam mostrando alguns benefícios para esses casos, de pessoas que querem fazer cursos de um mês a três meses, até quatro, cinco meses, mais ou menos. Então, para começar a consultoria, normalmente o representante da Enjoy pergunta para o cliente. Olha, você quer estudar na Irlanda por quanto tempo e por que você escolheu a Irlanda como seu país destino? E, normalmente, duas das principais razões que essas pessoas justificam é que, na Irlanda, existem cidades do interior, por exemplo, que têm um número pequeno de brasileiros estudando na escola. Então, o foco dessa pessoa seria no idioma. Além, é claro, do custo. Porque, quando nós falamos do Reino Unido, nós estamos falando em libras. O pound. Ou seja, é uma moeda mais valorizada, inclusive, do que o euro. Então, só que se nós formos colocar tudo na balança, às vezes a pessoa só precisa de um pouquinho mais de informação. Então, é aí que entra o nosso trabalho. Na verdade, essas duas questões, elas estão pendentes para a Inglaterra e Reino Unido. Por que eu falo isso? Para começar, o investimento para fazer um curso de curta duração no Reino Unido é menor do que fazer um intercâmbio de curta duração na Irlanda. Se você for estudar um mês na Irlanda e um mês na Inglaterra, se você comparar os orçamentos, normalmente sai mais barato estudar no UK, mesmo convertendo, tá bom? E aí, a questão dos brasileiros. É claro que muitas pessoas nos procuram perguntando sobre a Irlanda, porque nós temos um material muito extenso aqui no canal sobre intercâmbio na Irlanda. São muitas informações. Então, normalmente, as pessoas não têm tanto conhecimento sobre outros países. É aí que a gente está entrando aos pouquinhos para tentar ajudá-los também abrindo esse leque de opções para quem quer investir no idioma. Então, vale a pena reforçar aqui para vocês que, de três a quatro anos para cá, o número de brasileiros que buscam Irlanda aumentou exponencialmente. Aumentou, assim, quase que triplicou o número de brasileiros. Então, as cidades do interior que, na época, você não se via brasileiro, hoje existem escolas, escolas caras, que vocês conseguem encontrar, por exemplo, escolas com 90% de brasileiros, enquanto na Inglaterra, que não é um país, assim, tão oferecido pelas agências, você encontra escolas. Nós, por exemplo, trabalhamos com ótimas escolas, com ótima qualidade, com bom custo-benefício, escolas com que não chegam a ter 5% de brasileiros ao decorrer do ano. Então, é muito raro você se topar com algum brasileiro. Aí, entra alguns profissionais que dizem que, não, mas estuda na Irlanda mesmo, porque tudo vai depender de você. Se você vai ter lá, sei lá, se na sua sala tem 15 alunos e 14 são brasileiros, você não pode conversar em português com seus amigos de sala. Então, assim, às vezes as pessoas nos perguntam se isso realmente funciona, se os brasileiros não atrapalham no nosso aprendizado. E aí, a gente corrige. Sim, atrapalha e muito. Se o seu objetivo é foco no idioma, quanto mais você emergir ao idioma e à cultura local, mais rápido você vai desenvolver o seu idioma. Isso é fato e a gente consegue provar isso com dezenas ou centenas de casos de pessoas que já foram para a Irlanda com essa intenção. Não, eu vou estudar numa escola, tudo bem que tem um monte de brasileiro, mas eu vou me concentrar e vou falar só em inglês com meus amigos na escola, na rua, em casas, acomodação também tem bastante o brasileiro. Então, eu vou me concentrar só no inglês. E aí, você vê que a pessoa entrou no nível e saiu no mesmo nível. É como se ela tivesse entrado numa escola no Brasil, ter estudado por dois ou três meses e não desenvolveu nada. Ou seja, gastou um dinheirão e não valeu a pena. Valeu a pena para passear. É realmente muito difícil você manter esse foco 100% do tempo quando ao seu redor você só encontra brasileiros. É uma companhia agradável? Sim. Então, se a sua intenção e se o seu tempo é curto, quanto mais inserido, quanto mais concentrado no idioma, mais rápido o seu idioma vai evoluir. Então, você precisa de um local que te passe estímulos culturais que vão muito além daquilo que você aprende na escola. Então, a escola tem várias atividades fora do horário de aula e que você pode também praticar o seu inglês com pessoas de outras nacionalidades. Você não vai ter a oportunidade de falar o português, mesmo se você não estiver conseguindo entender o idioma inglês. Essas coisas são importantes. é uma dificuldade que a gente passa, mas ela faz parte do processo de aprendizado. Você precisa, sim, estar concentrado no seu idioma. Então, se a gente for analisar a comunidade de brasileiros que existem na Irlanda, que é um país bem pequeno, são poucas cidades que oferecem escolas de idioma, Então, a comunidade de brasileiros, elas estão grandes. Hoje em dia, é difícil você conseguir manter um relacionamento com outras nacionalidades. Claro que você consegue, mas para um curso de curta duração, se o seu foco é o idioma, nós recomendamos você procurar destinos que tenham um mix de nacionalidades maior. Voltando à questão do custo, além do investimento ser menor, além do curso ser normalmente mais em conta, normalmente quem fecha curso de curta duração já fecha acomodação fixa para todo o período do intercâmbio. Então, você não precisa se preocupar em alugar um quarto ou alugar um imóvel. Mesmo assim, para as pessoas que são, ah, eu sou cidadão europeu, eu quero procurar um país para eu morar na Europa e eu quero um país, uma cidade que tenha um custo de vida barato. Então, nós podemos recomendar Liverpool, Manchester, que são cidades grandes, super turísticas, que têm opções para vocês poderem trabalhar. Nós recomendamos também Cardiff, que é uma cidade super movimentada e muito visitada. Essas cidades têm um custo de vida menor ainda do que, no caso de aluguel, do que Galway, Cork, Dublin, na Irlanda, tá? Agora, se você é brasileiro, já está lá com a acomodação fechada, as suas despesas, elas vão ficar entre alimentação e as compras, né? Compra de roupa, compra de eletrônico, passeio, essas coisas. Então, se a gente jogar tudo na balança, essas cidades ainda acabam se favorecendo em relação à Irlanda ao custo das coisas, dos alimentos, do lazer. Então, por exemplo, se você comparar um Tesco, né? Que é um supermercado, uma rede de supermercado que tem na Europa, tem na Irlanda e tem no Reino Unido. O Tesco de Manchester, Liverpool, até da Irlanda do Norte, Cardiff, é um supermercado que tem uma variedade de produtos muito maior nesses países, nessas cidades do que na Irlanda. Além também do custo, né? Se você comparar um litro de leite no Reino Unido e um litro de leite na Irlanda, você vai ver que no final, mesmo você convertendo para real, o custo dessas coisas é menor no Reino Unido. E aí entra também a questão do lazer. Uma cerveja, por exemplo, em Liverpool, é uma pint, né? Que a gente chama, é mais barato também. O Fishing Tips é muito mais barato. Então, você consegue ter condições de ter um pouco mais de lazer porque o custo é menor. Uma outra coisa interessante também são as atividades sociais. Então, para você emergir na cultura, você precisa sair da acomodação e buscar o que está acontecendo na cidade. Então, se a gente comparar Liverpool, Manchester, essas cidades, se a gente comparar com Dublin, mesmo para quem queira ir para Dublin, que é a maior cidade na Irlanda, que tem o maior número de festivais acontecendo, de coisas culturais acontecendo, Manchester e Liverpool ainda continuam na vantagem. Por exemplo, Liverpool é a segunda cidade na Inglaterra que tem o maior número de museus depois de Londres. É considerado a cidade mais feliz da Inglaterra. É a cidade que tem aquela coisa cultural, tem toda a história dos Beatles, né? Manchester é uma mini Londres. Então, assim, são festivais que rolam o ano inteiro, muito teatro, muitas peças, festivais, musicais, né? Pessoas do mundo inteiro passam altas temporadas em Manchester também, que é uma metrópole, né? Então, acontecem coisas o tempo todo. Manchester, por exemplo, é a segunda cidade mais populosa do UK, é a cidade que tem o maior número de estudantes na Europa. Eu tô focando mais nas cidades do interior, porque tudo que eu falo que tem nessas cidades, tem Londres também. Só que Londres aí o custo de vida é muito mais alto. Então, você consegue pegar Manchester, Liverpool, até Cardiff. Pra quem não sabe, o País de Gales é uma ótima opção pra quem quer fazer intercâmbio de curta duração, tá? Você ainda tem o sotaque do inglês britânico mesmo, com muito pouca influência do galês, né? Que seria a segunda língua, e você consegue também ver uma variedade enorme, né? Tanto pra oportunidades pra quem ainda tem a cidadania, quanto pra pessoas também que querem só passear, querem aprender o idioma, e principalmente pras pessoas que querem fazer a universidade. Porque Cardiff tem as universidades mais baratas do Reino Unido. Se você for somando todas essas questões, você vai ver que realmente a Irlanda, apesar de ser um bom destino pra fazer intercâmbio, realmente a Irlanda, pro caso das pessoas que querem fazer cursos de curta duração, acaba saindo na desvantagem. A Irlanda vai compensar em outras maneiras, tá? Mas nesse caso, nesse vídeo específico, eu queria só apresentar essas opções, porque às vezes a pessoa tem a cidadania europeia, e nos procura perguntando quais as vantagens que ela tem, por ser um cidadão europeu na Irlanda, tá? Aqui é um país que está cada vez mais recebendo imigrantes, né? E aí, se a intenção dessa pessoa é sair do Brasil e morar na Europa, buscando um país que tenha condições, uma qualidade de vida ou condições de trabalho, nós também indicamos o UK. Mesmo sabendo que o UK está em processo de saída da União Europeia, tá? Isso ainda não aconteceu, o processo está sendo bem mais lento do que todos esperavam, é muito provável, né? Pelo menos o que os especialistas falam, né? No The Guardian e alguns sites institucionais do próprio governo inglês, você vê que o processo é muito provável que vai acabar dando início em março de 2019. Ou seja, se você quer fazer intercâmbio esse ano, 2017 ou 2018, na Inglaterra, como um cidadão europeu, você ainda continua tendo alguns direitos, né? Mesmos direitos que o inglês tem. Então, você pode estudar, você não precisa dar satisfação, você não tem que ter um seguro, você não tem que apresentar uma quantia em dinheiro para entrar no país, você pode trabalhar, não é? Então, são várias vantagenzinhas que o cidadão europeu tem, né? Você que é brasileiro com cidadania europeia, são várias vantagens que você tem de estudar no Reino Unido, mesmo porque são cidades, né? Países muito menos saturados de imigrantes, se a gente comparar a Irlanda. Ou seja, o acesso ao trabalho, acesso à educação e outras coisas são maiores do que na Irlanda. Então, essas seriam aí algumas das vantagens e o porquê que nós acabamos convertendo quase todas as pessoas que querem fazer curso de curta na Irlanda para o Reino Unido, né? E gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer que nós estamos com várias promoções também, principalmente nas cidades de Liverpool e Manchester. Até ficamos uma semana sem gravar, por uma boa causa, que agora o mascotinho da Enjoy nasceu. Então, o nosso filhinho Raoni veio ao mundo. Então, foram aí pelo menos 10 dias. Quem é pai sabe como é. E vamos voltando às atividades aos pouquinhos. Mas como as despesas aumentaram, então, nós precisamos vender mais cursos, né? Se você quiser entrar em contato com a gente, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que vai te direcionar para essas promoções que eu estou falando. São descontos grandes, né? Que podem fazer uma grande diferença no seu custo final, né? Sobrar um dinheirinho para você poder gastar, para viajar à Europa também. Então, estou deixando o link aqui para vocês acessarem, tá? Os nossos consultores vão te ajudar a te orientar sobre o seu destino. Mesmo que você queira fazer um intercâmbio de longa duração, eles vão te dar várias opções, tá? Como está a Irlanda, como está a Inglaterra, como está a Malta, por exemplo. E agora também a Austrália, que nós estamos entrando nesse mercado em alguns dias, tá bom? Aguardem. Vai ser muito legal mostrar para vocês um pouquinho da Austrália também. Estive por lá durante três semanas. Deu para pegar bastante coisa. E logo, logo nós vamos começar a postar os vídeos aqui no canal. Olha lá. Está vendo? É assim o dia inteiro. Quem disse que dá para ficar editando? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Cheers!